Música Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que altera a lei que trata do regime de concessão de serviços de obras públicas e de permissão da prestação de serviços públicos. O projeto do deputado Carlos Bink e da ex-deputada Ana Paula Rechuan inclui no texto a determinação de que fontes de receita não tarifárias, alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados recebidas pelas concessionárias devem fazer parte do cálculo de equilíbrio financeiro-econômico para o reajuste ou revisão das tarifas cobradas pelos serviços de transporte, como barcas, metrô, trens e ônibus. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Eu me inspirei numa lei do Rio Grande do Sul nesse sentido. Por exemplo, uma concessionária fica com a concessão do trem ou do metrô. Na hora do reajuste vai se ver o que aumentou o custo de eletricidade, combustível, salário, o que aumentou a tarifa para fazer o reajuste. Só que, quando você ganha uma concessão, tem várias lojas que se aluga, tem espaços para outdoor publicitário, isso tudo é receita. Quando você computa essas receitas não tarifárias, você vai aumentar o lado da receita e na hora de fazer o cálculo da nova tarifa vai ser menor. Isso pode significar uma redução de 10% a 15% no valor da passagem do trem e do metrô. Não é pouca coisa. Outro projeto aprovado em segunda discussão foi o apresentado pela deputada Gisele Monteiro. A parlamentar autoriza que sejam divulgadas informações a respeito das reuniões promovidas pelos Conselhos Estaduais de Saúde no site da própria Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. A parlamentar quer que no sítio eletrônico da secretaria constem ali informações a respeito da ata das reuniões e também o cronograma de quando elas devem acontecer. A proposta agora segue para a sanção ou veto do governador. Os parlamentares também voltaram a discutir o projeto de resolução da deputada Renata Souza, que regulamenta a licença maternidade e paternidade para os deputados estaduais. O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença, podendo ser prorrogada por até 90 dias em casos de aleitamento. Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade. Os prazos estipulados no projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos do Estado do Rio. O texto aprovado será promulgado no regimento interno e passa a valer assim que for publicado. É uma vitória histórica para a luta das mulheres, porque garante que essas mulheres parlamentares tenham os mesmos direitos que todas as mulheres da nossa sociedade, que é a licença maternidade. E avança porque também garante a licença paternidade para os parlamentares que, porventura, venham a ser pais. E também traz consigo esse projeto uma licença maternidade ou paternidade para os parlamentares que adotarem. E também quando tiverem perdas gestacionais, porque esse é um debate que ninguém faz, mas, de fato, pode ocorrer uma intercorrência no processo. Então, é uma vitória. A gente sabe que estamos na 13ª legislatura e não tínhamos licença maternidade nem paternidade, mas a gente considera fundamental para que as mulheres, em especial, tenham a sua dignidade respeitada, os seus direitos reprodutivos respeitados e o direito a maternar e a um puerpério sem ser punida por isso. O deputado Márcio Canella apresentou proposta que atualiza a lei sobre revistas de objetos para ingresso nas instituições bancárias do Estado. O texto, além de regulamentar alguns procedimentos de segurança que devem ser adotados, como a revista visual de bolsas e mochilas com anuência do cliente, revista mecânica com a utilização de scanners corporais e a responsabilidade do próprio banco pelos pertences deixados pelos clientes em locais indicados, também prevê uma multa em espécie para as agências que descumprirem as medidas. A matéria recebeu uma emenda e retorna para as comissões. Empresas que contratarem motociclistas com motos que tenham o sistema de escapamento adulterados ou modificados de forma irregular podem ser multadas. É o que prevê a proposta apresentada pelos deputados Vinícius Cozolino e doutor Pedro Ricardo. Segundo o texto, as plataformas intermediadoras do serviço de entrega também poderão ser autuadas se mantiverem motos em desacordo com as normas previstas cadastradas para a prestação dos serviços. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. A importância é diminuir a poluição ambiental e também a poluição sonora. O número de motoqueiros que possuem escapamentos desregulados, escapamentos adulterados, que não estão de acordo com a legislação de trânsito, é cada vez maior. Isso tem incomodado demais a população. As pessoas estão pedindo uma solução para isso. E a contribuição que nós podemos dar é estabelecer uma multa às empresas que contratem esses veículos, esse tipo de serviço em desconformidade com a lei.